Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou montar com vocês um kit que eu vendo muito e faz muito tempo que eu não monto ele. Vocês acreditam? A última vez que eu montei foi pro Dia das Mães e depois eu não montei mais. E ele é um presente que eu vendo muito, 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 muito mais na correria do dia a dia. Enfim, foi passando, passando, passando. Quando eu vi, menina, já tinha ficado todo esse tempo sem montar. Então eu resolvi montar com vocês. Eu já mostrei esse kit várias vezes aqui no canal. Só que, como sempre, graças a Deus, tem gente nova chegando. Eu resolvi trazer de novo. Então se você já viu, você assiste de novo, entendeu? Você faz esse favor aí pra mim. Mas se você nunca viu, pode ser uma boa oportunidade pra você montar um presente com alguma coisa que você tem aí. Nada mais é do que uma caixa de sabonete decorada. Uma caixa de sabonete que a gente vai decorar e vai fazer de um jeito bem bonito pra chamar a atenção. Eu tenho um adesivo bem na porta da loja, ó, presentes a partir de R$25. E essa caixa eu paguei R$20. Paguei, assim, preço de revista, né, fora a minha lucratividade da Jequiti. Eu paguei R$20. E eu vendo a R$25, esse kitzinho. Então eu uso esse kit como um kit chamariz, como uma estratégia pra chamar a atenção aqui pra minha loja. E sempre dá muito certo. Então eu resolvi mostrar pra vocês. Eu vou mostrar bem passo a passo, do jeito que vocês gostam. Eu espero muito que vocês... Agora que eu lembrei. Eu não tenho... Acabou meu saquinho. Que beleza. Que beleza. Agora que eu lembrei. Eu não tenho o saquinho dele. Bom. É isso. É sobre isso. Eu vou procurar aqui. Se eu achar, eu termino o vídeo. Senão eu termino outro dia. Já dizia Joelma. Obrigada, meu Deus. Cacei, cacei, cacei. E eu achei. Agora sim, bora. Eu vou fazer com a caixa da Jequiti. Que é uma caixa que eu acho muito bonita. Que é a rosa. Mas você pode usar com a caixa da Natura também. Eu sempre faço também com a caixa de sabonete da Natura. Também dá certo, tá? Os tamanhos disso aqui é o mesmo. Essa caixa de sabonete aqui, ó. Ela é assim, né? Ela vem assim. E aí eu abri todos os sabonetes. Já embrulhei no plástico filme pra ficar mais bonito. E ela tem esse tom de degradê em rosa que eu acho, assim, a coisa mais linda do mundo. Então, como que é? Simplesmente muito fácil. Você vai abrir a caixa. Tirar o sabonete de dentro, né? Aí você monta. Quando você for abrir, você abre com muito cuidado aqui, ó. Pra não rasgar, porque a gente vai precisar dessa parte. Depois disso, você vai cortar aqui ao meio. Você pode usar a régua. Ou eu já tô acostumada. Eu já faço aqui no olho mesmo, ó. Eu corto aqui a lateral, tá? A lateral. Você corta no meio aqui. E corta no meio aqui as laterais. Tá vendo? Você vai fazer duas bases de caixinha, ó. Duas bases. Aqui, você pode remoldar a caixinha utilizando a parte escrita pra dentro. Porque aí não vai ficar aparecendo um papel de seda. Você pode fazer isso com cola quente. Mas, eu prefiro o grampeador que eu acho mais prático. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Peraí que aqui ficou... Ficou aberto. Tem que ficar bem fechadinho. Por causa do tamanho do saco. E do outro lado, a mesma coisa. Aí, fica esse excesso aqui, ó. Tá vendo que fica um excesso? Você retira o excesso pra ele ficar uma base reta. E aí, fica a base do sabonete. Essa base, você pode, inclusive, usar pra montar outros kits também, tá? Aí, eu vou vir com papel de seda. Eu vou usar papel de seda decorado. Mas, você pode usar o papel de seda que você tiver. Esse daqui é um papel de seda que chama Rosé Blue. Ele, eu acho que ele já saiu de linha. Então, é difícil encontrar dele, sabe? Mas, você pode usar qualquer outro papel de seda que você tiver aí. É que, como eu tenho a fita dele e eu montei laço com ele, eu vou usar ele que eu acho que combina muito, sabe? Fica muito bonito. Eu peguei metade do papel de seda. Dobrei ao meio, a metade. Pego a caixinha, posiciono aqui no meio. E aí, é só encapar essa caixinha com esse papel de seda. Por que que eu dobro ao meio e não uso, né, o papel de seda dividido em quatro partes? Porque o acabamento fica mais bonito. Se você usa um papel de seda só uma parte, ele vai ficar aparecendo muita caixinha. Principalmente, se for um papel de seda clarinho, como é esse caso. Tá? Então, por isso que eu faço essa divisão. E aí, agora, eu só vou vir aqui, ó. E vou montar a caixinha. Então, eu vou vir aqui montando o degradê da caixinha mesmo, ó. Gente, olha como fica lindo. Essa caixa de sabonete é muito bonita. E cheirosa. Ó. Olha que linda. Aqui, a última, eu vou inverter pra ela ficar mais bonita. Ó. Olha que linda que já fica. Olha isso. Ai, sério, ela é muito perfeita. Aí, o tamanho do saco, gente, é o 15 por 29. Se você for usar a caixa de sabonete da Natura, você pode usar esse mesmo tamanho de saco. 15 por 29, que dá certo. Tá? Ele cabe certinho. Tanto esse, quanto da Natura. Daí, ó. Só vir aqui. Ele vai ficar um pouco largo aqui na lateral. Daí, a gente ajusta a lateral aqui. Só com um pedacinho de durex. Ó. A gente vem aqui na lateral. Coloca só um pedacinho de durex pra prender aqui. E aí, eu já fiz com laço de cetim. Ficou lindo. Eu usei um laço de cetim com a fita de 22 milímetros. Ficou muito bonito. Mas, pra combinar aqui com essa papel de seda, eu fiz um laço bola com a fita plástica, no molde de 9 centímetros, tá? Esse molde aqui é um molde de 9 centímetros. E eu dei 8 voltas. Eu não dou 10 voltas. Não vejo necessidade. Eu faço o molde de 9 centímetros com 8 voltas e fica desse tamanho que eu acho que fica super bom. Aí, você vem aqui. Ó. Finalizo. Ó, que lindo que fica. Ai, gente, sério. Fica muito bonito. Finaliza. E aí, pra dar o acabamento, a gente vem aqui, ó, também com um pedacinho de durex e dá o acabamento aqui na lateral, ó, que fica essa rebarba, tá vendo? E a gente puxa aqui pra dentro. Ih, peraí. A gente puxa aqui pra dentro. Deixa eu só pegar só mais um pedacinho de nada pra pegar aqui. E aí, a gente fica assim. Olha que lindeza que fica esse presente. Juro, fica muito lindo. Aí, pra arrematar, o que a gente faz? Aí, a gente vai finalizar com a tag. Eu, vocês lembram que eu usava muito aquela tag craft? Eu gostava bastante. Mas agora eu tô usando as minhas tags mesmo. Essas tags aqui é da minha irmã. Ela que faz. Tem um link aqui no Whats. Link na descrição do vídeo do Whats dela. Aí, eu venho com um furador, ó. Ele é um furador de uma coisinha assim. Aí, eu venho aqui, ó, furo. Tá vendo? E essa tag não tem os meus dados. Aí, o que que eu faço? Eu pego um adesivinho que tem o Instagram da minha loja, o WhatsApp da minha loja. Coloco aqui atrás, ó, pra ficar identificado, tá vendo? Coloco assim. E aí, eu uso esse prendedor de tag. Esse prendedor de tag, gente, ó, ele é um prendedor de tag de roupa, tá vendo? Ele tem um fechozinho aqui, ó. Só que, eu comprei na Shein. Eu comprei esse prendedor de tag na Shein, mas eu achei na Shopee. E eu achei umas cores lindas da Shopee. Eu vou deixar o link pra vocês aqui. Que, na verdade, tudo vai ter link, tá? Pra vocês aqui embaixo. Aí, eu venho aqui, ó. Prendo. Esse prendedor de tag, ai, fica a coisa mais linda do mundo, gente. Olha isso. Olha que delicadeza que fica. Gente, olha como fica um presente lindo. Você pode até colocar um pouquinho mais pra cá. Ó. Gente, olha que lindo que fica. Fica um presente lindo por R$25,00. É o preço que eu vendo. Essa caixinha, eu vendo a R$25,00. Porque eu paguei R$20,00 nessa caixa. Eu paguei assim, gente. Ele veio na promoção a R$20,00. Eu paguei R$13,00 e pouquinho. Porque na Jequitia, o meu lucro é de 30%, né? Mas, sempre tem promoção muito boa dessa caixa. No site. Tem que ficar de olho. E eu acho que esses tons de rosa não combinam muito. Eu já fiz várias vezes também com a Caixa Bonita Natura. Também fica muito bonito. E é muito fácil de fazer. Você vê? É uma coisa que você pode fazer com uma Caixa Bonita que você tem em casa. O papel de seda. Você usa o papel de seda que você tiver. O laço. Você usa a fita que você tiver. Você não precisa incrementar, assim. Não precisa ter muita coisa, né? Você usa aí os produtos que você tem, mesmo na sua casa. E é uma excelente opção de presente pra você chamar a atenção, né? Dos seus clientes. A Caixa Bonita Natura não dá pra vender R$25,00 por R$20,00. A gente tem, né? A gente tem pagado aí R$26,00. Então, dá pra você vender talvez por R$30,00, né? Porque tem todos os custos. Como a gente não usa muita coisa, né? A gente usa aí a própria caixinha de sabonete da marca. Acaba que a gente não tem tanto custo pra acrescentar, né? Mas, como é uma caixa de sabonete que a gente tem muito trabalho, porque a gente precisa embalar todo o sabonete com plástico filme e tudo mais, então a gente tem que colocar aí a nossa margem, né? A nossa margem de trabalho pra compensar, né? E ficar uma coisa aí justa pra todo mundo. Mas também, gente, não adianta você querer ganhar muito em cima, porque o seu cliente também não é bobo, né? Se uma caixa de sabonete dessa custa R$20,00. Essa caixa, na verdade, ela tá mais cara, eu acho que ela tá R$25,00. Mas que seja, a caixa custa R$25,00. Você vai vender por R$40,00, a gente vai falar assim, ah, né? Não me faço de bobo também. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de lógica na hora de precificar os nossos produtos também, porque os nossos clientes não são bobos, né, gente? Muito pelo contrário. A gente tem que valorizar, sim, os nossos kits, o nosso trabalho, mas tem que ser uma coisa justa pros nossos clientes e pra gente, né? A gente tem que ganhar... Tinho! Saúde! A gente tem... Ui! Faltou aqui. A gente tem que ganhar, mas tem que ser uma coisa boa pro nosso cliente também, senão ele vai comprar. Aí não adianta nada. Você faz aí, aí você fala, ah, eu não vendo, eu monto, monto, monto e não vendo. Aí você vai ver, tá vendendo uma caixa de sabonete por R$50,00, né? Então, é claro que, gente, existem situações e situações. Você não pode ter medo de precificar o seu kit. Então, se você fez um kit numa cesta e tal, aí beleza, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aí sim, você tem que colocar os custos da cesta. Aí tem o ursinho, que é caro. Aí beleza, você não pode ter medo de precificar. Mas você tem que ser uma coisa justa, tá? Talvez eu aumente até pra R$27,00 esse kit. Tô pensando aqui agora. Talvez eu venda até a R$27,00. Porque como a caixa aumentou, eu comprei essa caixa no final do ano passado. Eu comprei um monte, quem lembra? Eu comprei um monte, então eu consigo vender, sabe? A R$25,00. Mas talvez seja melhor eu vender mais em conta, R$27,00, né? Porque a caixa tá mais cara agora. Enfim. Gente, é isso. Essa é a... Deixa eu pegar esse negócio. Falei, ó. Na cheia tem a vermelha também. Olha que linda. A vermelha. Ela é muito linda. Mas a... Na Shopee tem uma rosa. Nossa, ia ficar perfeita com esse kit aqui. Uma rosa também. Ia ficar linda, 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 linda. É... É isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês mais essa opção de presente. É uma caixa que eu sempre mostro por aqui. Mas se você tá chegando agora, fica aí mais uma dica de presente pra você vender muito. Isso aqui é final de ano, vende, tá, gente? Feito água. Feito água. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.